Eu tô louca pra namorar, sabe? Eu tô num detox piranhal, assim. E eu sou uma pessoa focada. Eu, quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu vou atrás. Tanto que eu tô falando que eu quero namorar já desde janeiro. Eu falei pros meninos, falei, ó, esse carnaval é o meu último carnaval de putaria, DST e dedo no cu. Então o que que eu fiz? Fui pro Rio de Janeiro. Chegamos no Rio de Janeiro, carnaval, os meninos no clima, eu ainda não tinha pego ninguém. Por que também, gente? Sabe o que tá acontecendo? Eu tô solteira há muito tempo. Eu tô com preguiça de conhecer gente nova. Essa conversinha do começo, sabe? Ah, o que que você faz? Eu sou comediante. Ai, me conta uma piada. Larissa pega o Uber e vai embora, sabe? Então eu tenho uns contatos fixos. Eu tenho uns fixos pelo Brasil. Quando eu falo, parece que é 15, né? Mas são uns três. E por acaso, no Rio de Janeiro, eu tenho um contatinho. Então eu trato com muita profissionalidade isso, tá? Eu entrei em contato com ele e falei, oi, tudo bem? Pode me atender? Ele falou, vou arranjar um horário pra encaixar. E assim foi, gente. Marquei encontro com esse menino no meio do carnaval. Claro que eu tinha medo de, como era carnaval, ele chegar muito bêbado. E a rola não subir. Se é pra rola não subir, só me avisa, porque eu me preparo. Tá dela fila no bolsinho, é isso. O homem gargalou, o fraco na goela dele, entendeu? Ele, ai, acho que engoliu um bicho. Não, não, passa uma água aí, toma água que passa. E o menino, chamei o menino, bateu na porta do meu quarto, abri a porta, ele tava meio bêbado mesmo, muito bonito. Aí que eu lembrei que ele é bem mais novo que eu também, ele deve ter uns 28 anos. Falei, acho que a rola sobe, mesmo com o álcool. Abracei, senti o volume, falei, a comissão de frente veio. E dei um selinho nele pra dar oi. Gente, quando eu dei um selinho nesse homem, eu senti um gosto de alho muito forte. Falei, cara, eu acho que ele tava num churrasco, acabou a carne, ele ficou no pão de alho a tarde inteira. Quem nunca? Também não posso julgar. Quando ele me beijou mais forte, eu falei, misericórdia. O pão de alho tava cru. Quando ele me beijou de língua, eu falei, o desgraçado tava mascando o alho, não é possível. Gente, um gosto ardido, eu comecei a lacrimejar o olho. Me deu vontade de vomitar. Falei, se eu vomitar na boca desse homem, o gosto vai ficar melhor do que tá agora. Sem nenhuma cerimônia, enfiei a mão dentro da minha bolsa, peguei uma bala house, descasquei e enfiei na minha boca. E vra! Na boca dele. Com a mesma velocidade que eu joguei a house na boca dele, ele devolveu pra mim, ah. O house voltou chorando. O house voltou, pelo amor de Deus, não me devolva pra lá. Eu sou só uma balinha, eu sou só uma balinha. Aí eu fiquei desesperada, porque ele falou, cara, ele não entendeu aí direto do house, eu não sei o que eu faço. Aí eu mantive o house aqui na frente, só. De escudo da boca dele. Olha como a quenga, quando quer dar, ela se humilha, né? E eu, meu Deus, pensa rápido pra se livrar da boca. Porque eu só precisava me livrar da boca, a rola podia ficar. Ótima tática, mulheres. Quando você te precisar refletir durante o sexo, bota pra mamar. É o mama enquanto eu penso. Mama enquanto eu penso. Vai mamando o que eu vou pensando. E assim foi, ele mamando e eu pensando. Só que não é porque eu tô transando que eu deixo de ser comediante. Então tudo que eu pensei era só idiotice. Ele aqui embaixo, meu Deus do céu. Será que Larissa agora vai ficar com bafo de alho? Quando ele for embora, será que Larissa vai ter que chupar uma house? Porque a próxima pessoa que vier me chupar vai achar que eu tava temperando feijão da chanxota. Que a Ana Maria Braga tava aqui cozinhando. Gente, eu pensando nessas babaquices e eu mesmo achando engraçado. Aí ele me olhou. E quando ele me olhou, eu tava assim, ó. Porque eu tava lá, você é tanto alho que ele mataria o elenco de crepúsculo aqui na minha chanxota agora. O que o elenco de crepúsculo tá fazendo aqui? Aí, quando ele viu essa minha cara, ele achou que eu tava gostando. E isso foi ótimo, que isso incentivou ele. E ele começou a mandar muito bem, gente. E ele começou a mandar muito bem. E ele foi mandando bem, ele foi mandando bem, eu fui esquecendo do alho. Ele mandando bem, ele mandando bem, eu fui esquecendo do alho. Mulherada. Quando eu tô chegando no orgasmo, eu tive uma crise de riso. Porque eu falei, eu não acredito que o dentinho de alho vai me fazer gozar. Eu é possível. A que ponto chegamos? Aí, mulher, sabe quando você tá naquele ponto que você tá... Homem, você nunca vê essa cena, se preocupe. Mas sabe o que aconteceu? Eu tava gargalhando. Eu era uma entidade encarnada. Aquilo ali era pombagira. Aí. Obrigado. Eu falei, agora não tem ré. Agora foguete não tem ré. Agora dá e manda esse bafo do satanás embora. Mais uma vez eu falei, cara, pensa rápido. Como é que eu dou pra esse homem livro da boca? De quatro. Meu nariz tá livre, a boca tá longe. O único elo é a rola. Só que esse homem tinha masculinidade frágil. Ele não gostou porque era a segunda posição que eu tava sugerindo. Aí ele, muito carioca, falou... Ih! Então, tu tá acostumada a dominar o sexo. E eu pensei, não. Só quero me livrar da boquinha e morrar. Mas eu não queria conversar com ele, porque ele quase me matava quando ele respondia. Então, eu só concordei. Ele falou, ah, você tá acostumada a dominar? Eu falei, aham. Eu não sei o que que se engatilhou na cabeça desse homem. Mas depois que eu concordei, esse homem veio com um tapa na minha bunda. Cara, mais um tapa, que as nádegas bateram, mas eu fiz... Que eu pensei, eu preciso voltar pra Smart Fit. Foi um tapa de uma força que se eu tivesse obturação no dente, eu tinha cuspido. Meu olho deu uma saltada. Foi tão forte que eu tive uma reação que até hoje eu não entendi. Eu olhei pra ele e falei, tá maluco, mano? Gente, eu nem falo mano. Parece que eu fui abduzida pelo maluco da quebrada. O Ventura baixou em mim e eu respondi. Aí, deu uma baixada no clima, né? Porque ele tava transando com o brother. Aí, ele fez questão de mudar a minha posição. Ah, masculinidade. Aí, ele pegou e me colocou de bruxo na cama. Que eu amei. Porque quando ele me colocou de bruxo na cama, o meu nariz ficou no colchão. Falei, amor, agora você faz a tua mágica aí. Que eu não tô mais sentindo o cheiro, não. E tava muito bom. Mas, infelizmente, São Paulo, esse homem teve um rompante de romance. E sentiu minha falta. E resolveu deitar bem aqui em cima de mim, ó. Olha a carinha dele aqui, ó. Bem do ladinho da minha, a carinha dele. O bafo de alho entrando no meu nariz. Cutucando meu cérebro. Falei, agora morri, agora, agora. Mancheta e humorista morrem de bafo de alho. Aí, eu chafurdei mais no meu nariz e tampei meu nariz no colchão. E fiquei só respirando pela boca. Só a égua, não sei o que. Nesse momento, São Paulo, tivemos um verdadeiro conflito. De gerações. Porque eu já tinha percebido que esse pessoal com menos de 30 tá vindo muito violento pro sexo. Pessoal que vem pra apanhar, que vem pra bater. E nós que tem mais de 30, nós não gosta. Porque nós já apanhamos muito quando nós era criança em casa. Nós já passou dessa fase. De correção. Olha o que esse homem fez. Ele deitado em cima de mim, com a carinha aqui. Eu sem respirar, nariz tapado. Ele vem com a mão embaixo do meu corpo. E aperta meu pescoço. Só que eu já tô com o nariz fechado. Se ele fecha minha garganta, isso aqui é homicídio. Isso aqui vai dormir com o Robinho. Isso aqui é homicídio. Foi mais forte do que eu. Foi um instinto de sobrevivência. Eu dei um pulo pra trás. E joguei ele longe. Ele se assustou. Ele falou... O que que foi, ó? Falei, o que que foi? Caralho. Tô sem respirar, filha da puta. Olha o ar no meu pulmão. Que delícia. Olha que benção. O sangue. Nas minhas veias. Aí ele explicou. Ele falou, sabe o que que é, ó? Tenho muito tesão de enforcar. Eu só gozo enforcando. Falei, então pode ir pra tua casa. Bater uma punheta pra uma foto de tiradentes. Falei, então pode ir pra tua casa.